Música Ponto de controle inimigo detectado Música 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 protegendo o local próximo. Olha a granada! Já tô toda fodida! Inigo se aproximando. Viu essa? Chave de exército detectada. Cê vai lá! Viu essa porta! Não há dentes aliados próximos. Não há dentes aliados próximos. Não há dentes aliados próximos. Něj, vos divou to? gehen Há on Se estiver procurando refúgio, por favor, deixe seu nome. Você será recebido de volta posteriormente, mas não temos lugar para receber mais gente no momento. Combatentes aliados detectados. Suplementos seguros. Genial! Difícil achar qualquer coisa aqui. Legal, te vejo de novo. Muito obrigado pela preferência. É quase como eu pensava que seria. Você ia chamar a merda. Oi. Ei, a gente! Ei, a gente! Combatentes aliados próximos. Meus. O que estáis? Eu sou. Eu sou. E aí E aí E aí Combatentes aliados detectados E aí 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 Porra, a gente já viu alguém. Detectando a presença de mais inimigos. 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 O que é isso? Convoi o desfundimento inimigo na área, detectando presença de mais inimigos. A gente é neutralizado. Relaxa, eu tô com você. Explorando o outro! Esse aqui é meu! Tá bom sim! Ele tá bem ali! Tá pegando de surpresa aqui! Cuidado, mano! Cai fora! Vamos lá. Olha! Olha ali! Tô vendo! Ah, precisa chamar o que é melhor. Sai! Decarrega, rápido! Dá pra pegar agora! A gente está atirando! Meu colete tá soltando! Nesta! O inimigo está indo da porta! Pode ir! Eu te cuido! Se não der mais, vai machucar ninguém! O inimigo pode ser inimigo na sua vista. Eu não tô vendo! Deixa! A gente tem mais força! Eu te dou cobertura! Tá em campo atrás! Eu preciso recarregar, tá? Cuidado! Ainda arrasaram de defesa, palhaço! Tem inimigo por meu lado! Minha tia, naquele maldito! Vou dar pra eu ajudar! Ai, porra! Pode ir! Eu te cubro! Nem que eu queria! Alvo espanto! Fiquei sem papo! Eu vou te matar! A chapa tá esquentando pra mim! Sai daí! Trocando o peito! Não dá pra aguentar! Te parou! Valeu por aparecer! Você togou a gente bonito! É assim que se faz, pessoal! A gente dá nosso jeito de sobreviver! Comboio de suprimentos inimigo detectado! Acesso à sala de suprimentos liberado! Vai, gente! Barredura! Eu tô aqui embaixo! Eu tô aqui embaixo! Eu tô aqui embaixo! Vigília de novo. Detectado um local próximo protegido por inimigos. Vigília de novo. 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 Amém. 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 Amém.